E aí galera canal Tinha Tizinho aqui nos 5 bilhões eu tô saindo aqui nos 5 bilhões e eu peço a gravação até lá agora a área dos Mariana para vocês tudo compartilha e descomenda beleza e continue se inscrevendo no canal do Tinha Tizinho é gratuitamente e deixa o like aí e muito obrigado e para vocês também que estão precisando fazer o serviço não só com a maior pequeno médio grande só procurar auto pintura de maternagem alagoana serviço com qualidade garantida a organização João Beto a vida do Zara Gordo num 28.45 E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. E aqui é o Sítio do Morão. Sítio do Morão. Aqui de um lado é a zona rural de Palmeiras, do outro lado é a zona rural da Estrela de Alagoas. Passando aqui do lado da lagoa. Vamos lá. 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 Tá tudo numa arrumadinha aqui, ó. Tá tudo numa arrumadinha. Opa, é duas casas num terreno só, tá pra vender aqui, ó. Essa casa do muro meio-verde aqui, ó. Duas casas num terreno, uma tarefa de terra. Tá pra vender, tá no canal do Tinga Tesouça aqui, ó. Isso aqui tá pra vender no canal do Tinga Tesouça. Duas casas, tem quatro cisternas. Que é cacinho, né? Estão reclamando aqui o posto aqui do... Posto Saúde aqui na Lago Tareia dos Marianos. ... Aqui, ó. Como é isso ainda via aqui. O cachorro está morrendo aqui. Falou para o Jurandir. Jurandir é... Mora em São Paulo. Assente muito o canal do Tinguetizinho. Comenta muito. Falou para você. Jurandir da Silva. Ele é de Lagoa da Areia dos Mariana aqui. Mora na região de... Se eu não me engano é de Perus. Beleza? Aí é só o ouro. Passar de frente é a casa da família do... Do Jurandir. Opa. Aqui ó. Pai da família do Jurandir aqui ó. dinheiro do Jurandir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.